Alô, tropa da S1 Live! A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com Bem, primeiro é importante lembrar que inicialmente o Flamengo nem iria tentar o Michael, até porque a pedida que se comentava, não havia negociação, mas as pessoas já sabem mais ou menos quanto o jogador pretende ganhar. Era muito alta, muito alta. Quase o dobro do que ele deve ganhar no Flamengo. E por que isso? Para as pessoas entenderem. Não existe esse negócio de jogador que chega de graça, ah, jogou livre, o cara vem livre, mas o que acontece? O empresário chega e fala, você não está pagando a multa recisória para o outro clube. O meu atleta está, é dono dos seus próprios direitos, ele está sem contrato, ele joga onde ele quiser. Então, vai pagar para ele. Está virando moda até na renovação, o jogador querendo. Exato, vai pagar para ele. Mas quanto a esse jogador valer ali? Por exemplo, ele saiu daqui por 8 milhões de euros e paga 4. Vai sair mais barato para você, é bom para todo mundo. É, mais ou menos por aí, o mercado está assim. Ah, mas aí eu não aceito, só pago o salário. Está bom, então eu não vou. O cara vai para um outro e alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Essa é a questão. Então, se você quer reforçar, torcida cobra contratações, você tem que dançar a música que está tocando. Não tem muito jeito. E se você olhar pelo outro lado, imaginemos que ele ainda estivesse vinculado por mais um, dois anos com a Uilao, ou o Flamengo tivesse que comprar o jogador. Quanto que o Uilao ia querer? No mínimo, aquilo que ele pagou ao Flamengo quando o Flamengo vendeu. 8 milhões e meio de euros, aproximadamente. Ia sair mais caro. Então, é uma questão matemática. E o Flamengo voltou a pensar no Michael e o recontratou por conta da lesão do Cebolinha. O Cebolinha se machucou, tiveram que correr atrás. E aí o pessoal fala, ah, mas não tem scout os mesmos jogadores? Eu acho que nesse caso é uma contratação de emergência, gente. E aí você, acho que faz sentido buscar um jogador que já jogou no clube, que já conhece o clube, que a torcida conhece, e que deve voltar realmente melhor, porque se passaram aí três anos, aproximadamente, jogando no... Tem jogadores sauditas, mas tem uns caras bons ali jogando com ele também, né? E o técnico, todo mundo conhece, é um técnico exigente. Ele jogou, como disse, lá na maioria das partidas com o Jesus. Mais versátil, como você destacou, jogando também pelo outro lado do campo. Então, é uma contratação, acho que, de emergência importante. O Flamengo passa a ter, ele e o Luiz Araújo, dois pontas de diferentes características que podem jogar. Ambos jogam nos dois lados. Podem trocar até durante a partida, de acordo com a circunstância e a estratégia do técnico. O Luiz Araújo é um ponta que, na direita, traz mais para o meio para bater para o gol, fazer aqueles cruzamentos em elevação. Na esquerda ele busca o fundo, como fez jogada de gol, já de linha de fundo. E o Bixael é um cara de drible em velocidade e mudança de direção, né? É um cara de uma outra característica. Ele é mais veloz, acho que ele faz mais gols também, finaliza mais, chega batendo na área. Então, acho que é uma contratação válida e faz o Flamengo acerto em tentar trazer o jogador. Se não tivesse mais caro do Cebolinha, acho que não faria sentido. Acho que esse investimento todo seria mais lógico se você buscar um jogador para outra posição antes de um atacante. Mas com a lesão do Cebolinha, o Flamengo teve o que buscar. Ele vai custar mais ou menos o que custa o Bruno Henrique. É parecido. O custo mensal. O Luvas de Luísa desencontrado, né? É caro, mas não é só o salário do cara. O Flamengo está pagando, está comprando os direitos dele. Lembra do Guerreiro? Como é que foi o Guerreiro? O Guerreiro estava no Corinthians, o Corinthians devia uma grana para ele. Como é que ele recuperou esse dinheiro? O Flamengo não pagou nada ao Corinthians. O Flamengo foi lá e contratou o Guerreiro e pagou ao Guerreiro um salário e luvas significativas. E assim ele recebeu, ao longo daquele contrato inteiro, o dinheiro que o Corinthians não pagava a ele. E o Corinthians não recebeu nada do Flamengo. Por quê? Porque devia ao jogador. Mas não menos o que aconteceu. Foi uma operação triangular. Guerreiro, Flamengo, Corinthians, né? E foi mais ou menos isso. A grosso modo foi isso. Então o pessoal fala, o Guerreiro é muito caro, sim, mas ele chegou para o Flamengo sem pagamento de multa, gente. Foi isso. E o Flamengo não tinha o dinheiro na época para pagar uma multa. Mas tinha condições de aguentar ali no seu fluxo um jogador mais caro. E na época, muita gente, até aqui em São Paulo, estava ainda lá na ESPN, nossa, que não sei o quê, o Flamengo vai deixar essa austeridade lá. Fala, gente, a informação que eu tenho é que o clube já consegue abrir na sua folha de pagamento um espaço para um jogador mais caro. Mas não tem bala para chegar e pagar uma multa de 5, 6 milhões de euros, mas consegue diluir ao longo do tempo. Para o Guerreiro é interessante, que assim ele receberia já o dinheiro que o Corinthians o devia. O Corinthians não ficou com dívida, né? Ficou ali alguma coisa que eles negociaram, que eu não me lembro como foi exatamente, mas enfim. Perdeu o jogador, mas resolveu um problema. E o Flamengo trouxe o jogador que ele queria contratar, um jogador de mais peso. E na época, eu me lembro que eu falei, vamos esperar. Se o Flamengo atrasar o salário do Guerreiro, a gente vai descer a mamona aqui. Se pagar direitinho, o clube está fazendo aquilo que é correto. Era ainda a gestão do Eduardo Madeira de Melo. E o Flamengo pagou o Guerreiro até o último dia de contrato. Nunca o Guerreiro reclamou de nada. Pelo contrário. Até teve o problema de doping lá, aquela coisa toda na seleção peruana. O negócio até meio injusto me pareceu com ele. O Guaduixá. Enfim, é isso. O Michael é parecida a situação. Só que agora os números são mais altos do mercado. E está inflacionado, inclusive, com as SAFs. E parece que volta um jogador melhor, né Mauro? Eu acho que sim. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Eu falo imagino porque eu acho que você tem uma ideia do que o cara faz lá na Arábia Saudita. Mas ele jogando aqui que a gente vai ter uma noção mais clara do que ele pode fazer. Eu imagino que ele deve ter evoluído. Ele tem 28 anos, né? Quer dizer, é um jogador que já tem muita linha para queimar. Exatamente. E aí, Léo? O que você acha da contratação do Michael? Acha que pode agregar muito, né? Acha também que ele volta um jogador melhor. Treinado dois anos e para o Jorge Jesus. Tem essa vantagem de hoje estar jogando muito também pelo lado direito. Então, essa facilidade de você utilizar ele nos dois lados. Porque tem jogador, né, Léo? Que fica torto quando muda o lado. O Michael parece ficar bem à vontade dos dois lados, né? Fica, fica. Ah, ele volta um jogador melhor. Isso aí sem sombra de dúvida. Até pelo entorno que ele teve lá na Arábia, né? Enfim, uma outra realidade. Vem muito mais versátil, né? Isso que você acabou de falar. Ele atuou bastante partida pelo lado direito. Foi bem. Ele tem o arrasto. Ele consegue trazer para dentro também. Desenvolveu também um pouco mais. Mas já tinha desenvolvido, né? Um pouco mais esse faro de gol. No sentido também de entrar, fazer gols. Não só dar assistência. O Renato fez esse trabalho. Ele falou um pouco sobre isso também. Para mim foi o melhor trabalho do Renato Gaúcho no Flamengo. Desenvolver um pouco mais essa questão do Michel gostar de fazer gols. E sem sombra de dúvida. Volta mais versátil. Acredito que como jogador com muito mais armas, né? Um jogador muito mais, vamos dizer assim, pronto. E até essa última temporada com jogadores de qualidade ao seu lado, né, Léo? O cara cresce, né? O cara realmente evolui, né? Com um entorno de qualidade. É um Michel que de certa maneira, cabeça boa, né? Moleque que trabalha para caramba, profissional. Enfim, então não tenho dúvida. É um jogador que volta muito melhor. Agora, é acontecendo no Flamengo, né? Há uma mudança bem grande, né? Da Liga Saudita para o Campeonato Brasileiro, para as competições que o Flamengo vem disputando. Acredito que ele possa ter no início aí um pouco de dificuldade. Vai me surpreender se ele chegar já voando e ajudando dentro de campo esse Flamengo, viu? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí